Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui novamente com o Broteito e eu quero usar hoje esse personagem aqui, o Doutor, tá? Já que o último personagem que eu usei foi o Lich, falei assim, deixa eu ver o que se assemelha até que ok aqui com ele Temos o Doutor, 200% de velocidade de ataque com armas da classe medicinal, temos ali uma tesourinha que eu acho que vai encaixar muito bem nesse cara Recuperação de vida, 5, recuperação de vida são duplicadas, ou seja, a gente já vai começar com 10, ok? Por quê? Porque tem mais 5, vai duplicado, fica 10, e aí todo o resto é duplicado que a gente for gerando, tá? Então pulmão, por exemplo, pegar os pulmões ali vai ser muito bom 100% de velocidade de ataque negativo e reduz em 50% as modificações de armadura A gente, se usar qualquer outra arma que não seja medicinal, a gente tá lascado na velocidade de ataque A redução de armadura é em 50%, ou seja, é bom pra gente pegar coisinhas que você, por exemplo, ficha de aposta ali Que você ganha esquiva e perde a armadura Fica melhor pra gente, tá? Então vamos tentar só pistola medicinal e tesoura que tem de início aqui Ah é, né? Porque os outros itens medicinal normalmente já é raridade maior a versão base, né? Tipo, a serra, se eu não me engano, você só consegue encontrar ela pelo menos rara, pelo menos azulzinha Então faz sentido Eu vou começar com tesoura, tá? Eu nesse jogo, de modo geral, eu prefiro mucho, mucho, mucho mesmo as armas melee, tá? Não que as distâncias sejam ruins É que a melee normalmente bate em ar e tudo mais, já E cara, é claro que tem build boas de à distância, né? Mas a minha gameplay é melee, cara É melee, melee, melee Aliás, eu não vi Ah, eu começo com coleta? Alcance Vou pegar alcance, vai Aqui, ó 2 de recuperação O que? Não é duplicado? Não veio 10? Pera, eu não entendi então A recuperação de pontos de vida Ah, tá O que isso aqui gera que é duplicado? Tá, tá quase a mesma coisa Tá bom, tá bom E ele tem sim 5 de coleta que eu não tinha visto Fantasma estranho? Seja muito bem-vindo Eu acho que compensa Todo fantasma estranho que apareceu nesse começo de jogo aqui A gente pega, tá? Não é nem questão de dúvida Aqui eu vou pegar essa árvore antes de pegar essa outra tesoura E aqui eu vou relatar porque tá baratinho ainda 8 de coleta por menos de 1 de dano corpo a corpo? Eu quero dano corpo a corpo Olha aqui, ó Esse cogumelo aqui a gente vai querer Mas eu acho que 8 de coleta Entra gostosinho nesse começo de jogo, tá? Ô, esses personagens que tem sustain, cara São sempre os melhores Apenas não tem como Ou você tem que ter sustain nesse jogo Ou tem que ter muito dano, né? Aí quando você é meia bomba nos dois Acaba sendo um personagem meio mer Né? Vamos falar a verdade E aí apareceu 300 mil árvores Eu não destruí nenhuma Parabéns pra mim Aqui pulmão Eu queria pegar pulmão Mas eu vou ter que pegar dano corpo a corpo Pra eu começar a matar o povo Até porque eu vou perder aqui, ó Vou pegar o cogumelo, vai Que aí a gente fica No dinheirinho certinho O certo era pegar tesoura, tá? Vamos falar a verdade pra vocês O certo era pegar tesoura Por quê? Porque aí a gente já não vinha com sorte negativa Nesse turno E a gente ainda tinha uma tesoura a mais Pra matar mais rápido todos os inimigos Inclusive o quê? Árvore, tá? Com toda certeza foi um erro pegar o cogumelo Mas eu peguei só pra deixar o dinheiro ali zerado Sei lá, não sei A realidade é que eu fui trouxa Mas tudo bem Aliás, as armas medicinal Duro que perder roubo de vida aqui é ruim, tá? Vou reciclar isso aqui, mano Não quero nada disso Talvez a sorte Vou pegar a sorte, vai Só pra falar que eu peguei Vamos pegar mais dano corpo a corpo Sacolinha Vou querer aqui a tesourinha Macaco fofinho É interessante Vou pegar Pato Vou travar o pato Vou letar mais uma vez Porque assim, a arma medicinal dá a recuperação de vida E chance de crítica, né? Por causa precisa Mas eu quero esse roubo de vida ainda, né, mano? Porque o padrão dela é 40% É 40% Mas se eu ficar negativo aqui Ela é diminuir aqui também Mas eu acho que pra planta compensa Porque, tipo, é 1% só Por 3 de recuperação, cara Não tem nem o que reclamar, né? Então eu vou pegar essa planta assim Aliás, eu tenho que mostrar pra vocês ali Vai ter 2 elites e uma horda Então aí eu levanto aqui um pouco Aí eu brinco Aí vai aparecer embaixo dela E aí, meu amigo? Tamo aqui, tamo Mano, a gente tá tankando por enquanto Falar sincera pra vocês Fazer uma buildzinha de esquiva nesse cara aqui Vai ser fantástica, tá? Vou pegar a recuperação de ponto de vida Porque sim Não vou fazer build cutelo nele Vamos pegar esses dois negócios aqui Que a gente tinha travado Tesoura Tesoura é muito bom Vou roletar aqui porque sim 3 de dano corpo a corpo por 3 Por chance crítica aqui A gente não precisa de crítico, né, mano? Acho que eu vou travar esse bode aqui E, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó Tá aí, ó Uma horda aparecerá na onda 12 E esses dois aqui Esses dois chifrudos É elite, tá? Então, uma horda na onda 12 Elite na 14 E elite na 18 Então bora lá E assim, a gente A minha ideia O problema é que a horda no drop item Mas forma bastante Mas a minha ideia é conseguir matar Pelo menos um dos dois elite, pô Ou, no elite Eu não matei Eu nem tive Mano, eu não tive a chance De matar nenhum elite Nem o boss Foi vergonhoso, cara Foi vergonhoso, mano Nossa, porque eu falei assim Não, elite Se você pegar vida e tudo mais Você vai ter muito dano E sei lá, cara Eu acho que eu buildei errado O personagem Mas Nossa, eu fiquei triste Com o dano dele, tá? Eu fiquei triste Porém a sobrevivência foi Foi O Dream, né? Só que a sobrevivência desse cara aqui Parece que tá muito melhor, mano Parece que tá muito melhor Aqui eu vou pegar essa velocidade, vai Eu gosto de velocidade Aqui Talvez O antebraço Mas eu vou roletar Ainda bem que eu roletei Ih, olha o tanto Mano, a gente já tá recuperando Quase 5 de vida Por vez, mano Vamos pegar o crânio de bode Roletei Dois Olha isso Mano, esteroide é bom, tá? Não queria perder essa velocidade de ataque Mas esteroide é bom Pegamos mais uma sacolinha A sacolinha, quando vem caixinha de tals A gente ganha material extra Por enquanto a gente não ganhou nada, né? Só gastamos dinheiro Parabéns É que a sorte nossa tá o quê? 11 Né? Então E normalmente esses itens Dropa mais com mais sorte, né? Vamos lá Vamos farmar Vamos aproveitar essa rodada aqui Pra pegar dinheiros E tudo mais Ó Apareceu uma ervinha lá Vamos ver se caiu uma caixinha dela Não cai, né, mano? Só cai essa plantinha Essa semente Essa comidinha Esse consumível Pra recuperar a vida Agora caixinha pra dar item pra nós Só não venho, né? Agora que a gente ganha dinheiro Além de ganhar o item Não tá vindo Parabéns, jogo Obrigado por me ajudar Como sempre, tá? Aliás, uma vidinha máxima Nesse personagem aqui Ah lá, ah lá Viu? Ganhou 30 Tava 174 Foi pra 204, mano Não, isso aqui é horrível pra gente Cara Eu queria uma vidinha máxima, tá? Acho que eu vou de 10 de sorte, guys A gente já tá com dois sacolão aqui, mano Por mais que o limite seja 3 Aqui, ó A ficha de aposta aqui é bom pra ele Pego Batata doce, guys Vem vida máxima Que é o que eu tava querendo Recuperação de vida O ruim é isso aqui, né? É perder dano corpo a corpo Que é a nossa fonte principal de dano Mas Eu vou manter Eu vou pegar essa tesoura aqui Só pra dar um danozinho a mais Vou roletar uma vez Cara Eu vou pegar a bebê alienígena, mano É 15 de vida, cara Eu Ah, mas aí o inimigo vai ficar 8% mais rápido Tô nem aí É só depois, futuramente Eu pegar uma velocidade ali E eu ficar mais rápido do que eles E assim, a gente tá com vida A gente vai fazer build de esquiva aqui Tacar a vida máxima Além de muita regeneração E eu esqueci que era a rodada do Zovo Eu sempre esqueço que a rodada 7 Eu tenho que destruir o Zovo Porque assim, se você mata o Zovo A rodada 7 é tranquilíssima Se você não mata o Zovo Pode dar uma pegada Mas, ó Vocês lembram do Lich? A gente não conseguia matar esse bicho Que saia do Zovo, não? A gente não conseguia matar o bicho Que saia do Zovo, não Aqui a gente tá conseguindo, cara E a nossa sobrevida Eu acho que tá até melhor Mas lá a gente já tava com o quê? Uns 60 de vida aqui? Deve ser, né? 60 de vida também é bastante Mas é isso, cara Essa rodada foi super de boa Super de boa É, só que é o problema, né? Até por isso que eu vou pegar o bebê alienígena A gente não poder morrer do nada Então, recuperação de vida aqui Dando corpo a corpo Ou vida máxima Como eu já vou pegar 15 ali No bebê alienígena Eu vou pegar esses 6 Dando corpo a corpo aqui Pra gente matar os bichos Ok Ok Aqui, ó Travei 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 E travei Não sei vocês Mas essa loja aqui Veio boa, tá? Caraca, mano Fazia muito Mano Fazia muito tempo É que eu fiquei sem jogar também Aí aumenta o mais tempo ainda, né? Você travar uma loja inteira assim É raridade, tá? Ou você, por exemplo Travar 3 itens E ter o dinheiro pra comprar o quarto E, cara, não é comum você pegar, tipo, toda a loja E o lado bom de pegar toda a loja Pra quem não sabe É que se você compra toda uma loja O renovar fica de graça, tá ligado? O que, ou seja Dá uma economiazinha Já que a gente já vai aproveitar de todos os itens mesmo Às vezes Tem um item ali que tá, tipo, vintão E o renovar tá vintão E você vai renovar Compre um item, pô Se o item não for ser ruim pra você Compre um item Mata o carinha do item, cara Isso Boa, time Boa, time Aí a sacolinha já tá fazendo efeito Tanto de combustível Não Lodo tóxico também não Aqui, ó Mais velocidade Não Vou roletar Reflexo é bom também, né? Mas vamos de pulmão, cara É meio duro Querer competir com pulmão Se a gente tá com um personagem Que se aproveita muito Da recuperação de vida Mas vamos lá Vamos tentar comprar tudo aqui Não deu dinheiro, cara Pra eu mostrar pra vocês E eu deixei de comprar tesoura Que era o mais importante Dos itens agora Mas tudo bem Acontece Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui Nossa sacola, ó Já gerou 90 de dinheiro, tá? Ou seja, eu acho que elas já se pagaram As duas Então daqui pra frente O que vier de itenzinho Gerando material extra Pra gente É total lucro Aliás, essa aqui é a rodada de farma Né, mano? Nice Tamo bem Tamo bem Tamo bem Sempre quebrar as árvores Quando aparecer, ó Já apareceu um item lá, né? Ó, vamos chegar perto do Ó, tá perto ali dos Deixa eu mostrar pra vocês melhor Ai, meu Deus É duro que fica vindo muito bicho Mas ganha 30, tá? Confio O jogo não rouba não, ó Pum 300 Tava quase 270 Essa sacolinha é um item muito bom Se você consegue pegar no começo do jogo Se você pega mais pra frente na partida Vai tá já muito caro e tal Isso aí não compensa, tá? É tipo cofrinho, mano Dependendo do momento que você pega no jogo É muito bom Dependendo do momento que você pega É ruim Coelhinho Coelhinho perigoso lá Da renovação grátis Mesma coisa Grande bode Vou pegar Cara, aqui eu vou pegar esse dano corpo a corpo 15% de velocidade de ataque Eu queria essa vida máxima Mas eu vou pegar esses 15% de velocidade de ataque Com toda a certeza 3 de esquiva 20 de esquiva Se eu estiver imóvel Nossa, pior, né? A gente pegar uma velocidade Igual a gente tá ali, ó 14% de velocidade Pode ser ruim se aparecer um sofá E um sofá seria gigante pra gente, né? Porque a gente dobra ainda a recuperação de vida Mas eu não vou querer Eu não quero tanto sofá, não Nossa, a gente tá recuperando quase 7 de vida, tá? Mas não, mas não Eu vou considerar que ele é um 3% de esquiva, tá ligado? Perder mais 1% de roubo de vida por 3 Vou, mano Essa plantinha sempre vai me pegar, né, cara? Essa plantinha sempre vai me pegar Não vou pegar o olho alienígena Ok Tá, ó Aqui a gente tem um jogo A gente tem o rasgar e estraçalhar E o gerador de energia Eu acho que eu vou pegar ambos Ó, aqui eu tô ganhando já 9% de dano Ótimo E eu pretendo pegar mais velocidade Que é mais dano E aqui a gente ainda não tá tão bom, tá? Isso aqui na verdade tá fraco pra gente Vou postergar uma rodada Só pra coleta gerar um pouco mais do que o normal E a gente não precisa desse dano exatamente agora, tá? Vou renovar só mais uma vez Serra circular Peguei, tá? E aí, na volta A gente pega aquele itemzinho que eu deixei travado Porque assim, a gente vai perder coleta pra ele Mas ele é um Assim, um rodada mais altas Ele fica muito bom, cara Principalmente se a gente conseguir Como mostrou ali, né? Que ele é dano Dano dele é baseado no dano corpo a corpo Se a gente pegar mais dano corpo a corpo Hum, a gente tá deliciosos com aquilo lá, cara Que aliás, aquele item, mano Eu não lembro de que personagem que é Eu acho que é do barulhento Cara, aquele item Quando você consegue encaixar ali bonitinho na sua build Que é uma build melee Com bastante dano corpo a corpo, cara Ele fica muito bom Que aí ele sai explodindo assim E tipo, a explosão que ele causa Se matar um bicho Tem a chance de causar a explosão de novo, tá ligado? Então tem vez que às vezes, tipo Cola um bichinho em você E você mata Aí sai aquele efeito em cadeia Assim, ó, no mapa É muito bom, velho É muito bom Quando você tá com muito dano Pra ele conseguir fazer isso também, né? Porque às vezes você não tá com dano suficiente Pra aquela explosão matar todo mundo Aí dá uma complicada Turreta de graça Então eu pego Em vez de reciclar Vou renovar Renovar de novo Teleshuan Vou pegar os 10 de coleta, vai A gente vai perder 12 aqui, pô Mais uma serra Ai, a gente não tem coleta Nossa, vou ter que combinar uma azul Já Tá, sem problema Combinamos uma azul Pra pegar essa serra aqui A serra, eu acho que de maneira geral Ela é melhor que a tesoura, não é não? Ó, ela dá dano A cada 0,34 Ela dá dano mais frequente Que a tesoura O alcance dela é um pouquinho maior Roubo de vida é a mesma coisa O dano dela também é um pouquinho maior É a serra, de maneira geral É um pouco melhor que a tesoura, cara Colete de couro é bom pra gente, tá? A gente aqui ganha 1 de armadura só Mas ganha 6% de esquiva Por 3 de vida máxima Esse que é o problema É a vida máxima Mas eu acho que eu vou pegar Porque eu tô querendo esquiva, cara Eu tô querendo esquiva Eu queria achar as fichas de aposta, mano Nossa, mão Uh, tesourinha Tesourinha com bolo Vou travar esse bolo aqui, cara Eu quero essa vida máxima aí Que aí já compensa o coletinho Que não é pegou, pelo menos, né? Ih, rodada dos capacetudos Mas eu acho que essa rodada aqui Não vai ter problema algum pra gente, tá? Principalmente porque A gente tá com dano suficiente Tranquilo pra matar ele, ó Ele nem consegue ganhar a velocidade direito Pra matar E se ele ganhar a velocidade Pra chegar na gente e dar uma mordidinha A gente tem, mano 7 de vida recuperada por segundo Então Tamo tranquilo pra essa rodada E, ó A torretinha aqui Trabalhando até, mano Tá dando uns danos em outro Nossa Ali eu perdi metade da vida Que eu também passei no meio De todo mundo, né, cara? Mano Tá recuperando muito rápido Eu preciso de vida máxima mesmo Agora é o momento Que eu tô precisando de vida máxima Pra realmente Ficar mais tranquilebes, cara Nossa Vida máxima agora Eu ia cair como uma luva sempre Meu Deus Se eu tivesse fazendo Build de engenharia, cara Cara, eu vou guardar, mano É 25 de dano em área Que o jogo vai me dar ali Não sei se vale 44 Eu acho que não Cara Aqui, ó Eu posso pegar 9% de velocidade Que vira 9% de dano também Eu vou pegar isso Peguei Ah Bolo Acho que disso aqui eu não quero nada Ó o tentáculo aí, ó Que a gente liberou colite Tesourinha azul Que eu não quero nada Retaliação Mais 2 de dano corpo a corpo 50% de causar 70 Ou seja, 300% do nosso dano corpo a corpo A um inimigo aleatório Ao desverdo do ataque dele, cara Óbvio Daqui eu não vou pegar nada, não Torreta é muito cara Medicinal pela cura nossa aqui Porque pra gente o barato É pegar recuperação de vida, né? Se fosse pra outro personagem Talvez Nossa O Orício ia perder recuperação de vida Pelo dano corpo a corpo, né? Ai, Orício Me desculpe Me desculpe Meu Deus Não tá vindo nada Cara É, é, é Horda Mas eu não vou gastar Aquela res da grana ali Porque se eu der um roll Eu não vou ter dinheiro pra comprar o item Então eu guardei Vamos matar Sempre se escapa a ser tudo Quando der Por causa que Eles com muita velocidade Ficarem chatão Se aparecer os que tem um ossinho na boca Eles curam os bichinhos Também é interessante matar Por quê? Porque a gente tem duas turretas dando dano Por mais que a principal seja essa aqui Que a gente tá perto A gente ainda tem que Tentar se aproveitar do dano dela Então deixar healer vivo Pode ser ruim, né? Ó, toda vez que aparece essas fumacinhas pretas Explodindinhas assim nos bichos É daquela Daquele rasgar e estraçalhar, cara Ó lá, vocês viram? Deu ali, mano Sumiu um monte de bicho, cara É muito bom, mano Apenas muito bom Eu gostei muito, cara O lado bom da recuperação de vida É que a gente tá recuperando 7 por segundo, tá? Eita, pega Meu Deus Eu tomei uns 30 de dano ali do nada, cara Nossa esquiva ainda não tá filéu Como eu gostaria, tá? O roubo de vida, ó Ele é no máximo 10 PV por segundo A nossa recuperação em algum momento A gente consegue deixar mais, tá? Então isso é muito bom, cara Eu acho que eu vou pegar o Camelão agora Porque é 3% de esquiva De qualquer maneira pra gente Vou pegar Ah, mano, uma recuperaçãozinha roxa Não tem como negar, né? Sabedoria é sempre bom, né, mano? É bem difícil o caso Que a sabedoria não é bom Deixa eu combinar essa tesoura aqui Pra pegar essa serra Vou pegar a sabedoria sim Nossa, uma tesoura comum Mas eu não vou pegar Não, 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 não Mamute 15 de dano corpo a corpo Por 2 de recuperação de vida Eu vou querer mamute Eu perco aqui 11% de dano Porque eu vou estar perdendo 3% de velocidade também Mas a gente tá ganhando 15 de dano corpo a corpo Que é muito bom Pra isso E pra isso, cara 5% de esquiva 50% de chance de recuperar 5 de PV Eu despertei um ataque Que item bom, cara Que item bom, mano Vamos E a gente vai Se tudo der certo A gente farma dinheiro pro mamute E a gente vai ter o mamute pra quê? Pra descer o cacete No Elite, cara Tomarem, tomarem Vamos farmar nesses Esses aqui É os que usam realmente capacete, né? Aqueles outros Parece que usam um elmo Sei lá, mano Aqueles outros também é feoso Eu não lembro qual que é a característica Desse bicho aqui pra mim, não Ele só pra mim é um bicho Que anda normal Ele é tipo uma versão do básico Só que com mais vida E mais dano Tipo, é isso Tá ligado? Eu não sei se ele tem Alguma propriedade especial Esses do capacete Talvez eles possam ter Redução de dano Algum dano Muito específico Talvez Mas eu acho que não Aliás, ó 3 itens essa rodada, tá? Vamos passar reto aqui Mano, se a nossa esquiva Já tivesse tipo Perto dos 60% Estaria fenomenal, velho Eu só queria aumentar um pouco 4 itens, cara Nossa, esteroide é bom Peguei Bola é bom Aqui eu acho que eu vou pegar, cara Nossa sorte tá baixa, mano É que é eu coletar o material, né? Vou pegar, vai Outra retaliação Oxê Seja muito bem-vindo Dando corpo a corpo O mamutão Tamo forte, tá? Eu acho que vai dar pra matar esse Elite Mais vida máxima Mais recuperação E uma tesourinha roxa Pra gente deixar Tesourinho o quê? Vermelha, cara No máximo No máximo É um Elite Vamos ver se a gente aguenta Qual que é o Elite que é? É um Monge Tá, vamos matar Eu odeio o Monge Principalmente porque a gente tem que parar agora, ó Nesses momentos Pra ainda matar o ovo, ó Vim pra cá pra matar o ovo Ele é muito chato por causa disso Depois ele spawn nos tentáculos lá Que fica fazendo aqueles dois É igual da rodada anterior Mas, mano A gente tem dano pra matar ele aqui, tá? Nossa, a gente tem muito dano pra matar ele, pô Tá, deixa eu quebrar só essas árvores aqui Pra ficar uns consumível no chão Caso a gente precise Olha lá, ó Deixa eu quebrar Só matar esses Pronto Porque senão vai ficar muito impossível Ai, meu Deus Tá, aqui já tá tendo Mata, 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 mata Matou Matou E já dropou o item dele ali Já vou pegar a caixinha já Aliás, essa caixinha aqui Conta pro negócio? Não reparei Não consegui reparar Se ela contava pros trins Pros que o saco, né? Cada saco lá é 15 Então, como a gente tem 2 É 30 Mano, mas tem muito bichinho Dos spawner, velho Meu Deus Chamo muito desses bichinhos chato Mão sangrenta Eu acho que eu nunca Eu acho que eu nunca vi esse item 12% de roubo de vida Mais 2% de dano Por porcentagem de roubo de vida Que você tenha Você sofre 1 de dano Por segundo Mano, eu vou pegar isso aqui Mais 2% de dano Por porcentagem de roubo de vida Que você tem Como que tá Nosso porcentagem de roubo de vida Tá 0 Ah, por causa que as lâminas lá Dão um positivinho Pra nós também, né? Mano, eu peguei Não é tipo Nossa, que fenomenal 6 dano corpo a corpo Nossa, eu queria esquiva, mano Mas eu vou pegar dano corpo a corpo Recuperação e vida máxima Pra time Isso aqui eu vou pegar A gente não vai Mano, se a gente não recuperar Ponto de vida inconsumível Nessa build nossa aqui Não tem problema, pô A gente tá recuperando muito Pela recuperação de vida E agora a gente tem um roubo de vida maroto ainda Cara, que itenzinho Eu não lembro desse item, tá? Não me recordo mesmo Só que agora eu não posso pegar A gente tem igual Essa bebê largatixa Por mais que seria interessante Porque ela combaria Com o macaco fofinho Eu não posso pegar, pô Então vamos pegar uma serra circular aqui Ou eu faço mais uma tesoura Mano, eu vou fazer mais uma tesoura E aí agora a gente só pega a serra, velho Carinha bombada é bom, né? Nossa, carinha bombada é muito bom pra gente Não tem como Tá, aqui vai ser uma rodadinha tranquila, né, mano? A gente acabou de passar de um elite Só que eu tenho que pegar esquiva, pô Eu já tô com dois do item lá Que causa dano Seu esquiva no maluco E minha esquiva tá 30% Que é metade no máximo, tá? O máximo é 60% Então eu quero ter o máximo Mano, tem hora que tem um monte de bicho assim Mas aí acerta os dano em área, filho Só vai, tá? Ó, matei esses spawners Vamos matar os bichinhos que saem deles E vamos farmando material Por favor Que eu tô precisando de dinheiro Que eu tô querendo comprar muito item Eu tô precisando de esquiva, jogo Aliás, esse jogo Me dá a ficha de aposta Eu falei que ia ser mó bom Pegar a ficha de aposta E agora vem uma 40 de coleta Pra ficar tomando um de dano por segundo Assim, esse um de dano A gente já tá sofrendo com a mão lá Daria pra pegar? Daria A gente tá precisando disso agora? Principalmente na rodada 15 40 Não Não Guys, eu acho que eu vou pegar Por causa dos 4% de esquiva, tá? Eu vou pegar por causa dos 4% de esquiva Mano, é que isso aqui é 8% de dano também Foco Esquiva Meu Deus Nossa, a tônica é tão bom Se a gente não tá focado em recuperação de vida Ai, 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 ai Tá, isso aqui é ruim pra gente, né, mano A armadura é reduzindo a metade Por causa do doutor Nada disso aqui eu quero agora Anel de vigilante, mano Muito tarde, cara Se fosse umas 4 rodadinhas antes Eu comprava 100%, viu? Eu acho que eu pego um vermiciclope Por sua vez Porque o vermiciclope Reduz um pouco o alcance Pra gente, tanto alcance também não é interessante Vou pegar um vermiciclope Nossa, maestria é bom Maestria é bom Que é muito dano E uma recuperação aqui Vou guardar o resto do dinheiro Lembrando, estamos na onda 16 agora Temos a 16 e a 17 Pra guardar Fazer Ficar forte Porque vai ter o Elite na 18 Eu quero matar o Elite da 18 também Matei o Monge até que de boa É que o Monge é chatão Só que Qual que é o problema? Matamos o Monge Então o próximo ou é o do Cutelo Ou é o Rino Eu acho que pra nossa situação O do Cutelo É mais fácil da gente matar Porque o Rino Ele tem uma velocidade de ataque muito forte Então se ele grudar na gente Ele consegue matar a gente Antes da recuperação Fazer efeito praticamente Tá? Mas assim A gente não tá com uma velocidade ruim Pra o Rino Realmente conseguir fazer isso com a gente Mas Nunca se sabe Não é mesmo? Que é aquela rodada Que eu tenho que ficar focando Os Perebento, né mano? Nossa, eu odeio esses Perebento Eu acho que o bichinho Que eu menos gosto desse jogo É o Perebento, mano Porque ele literalmente É... Literalmente não Eu não tenho essa certeza, tá? Mas o que eu vi uma vez É que ele dobra a vida Tipo, do bicho que ele tá Ele dobra todos os status Da criatura Eu queria a vida máxima, mano Eu acho que eu vou pegar, tá? Vou ser um pouco ganancioso Que eu vou pegar aquela vida máxima ali sim Ok, nada disso Nada disso Serrinha 3, né? Serrinha 3, cara Meu Deus Isso foi gigantescamente gigante Pra gente Meu Deus, cara Aí... Aí... Um tomatinho triste Eu vou pegar, tá? A gente tá com 60 Eu vou começar com metade da vida Pra ter aumentado em 8 Tipo, e a gente tá com mais de 50 Já Mano, vai lá Passamos dos 10, tá? Lembra que eu te falava que o roubo de vida era limitado a 10? Já passamos dos 10, pô Mas, ó Aí a nossa recuperação é dobrada, pô Então... Tá recuperando muita vida Não tem como Vai... Vem, Perebentos Nossa, e ainda junto com esses bichos aqui Eu não posso deixar a Perebento vivo mesmo, não, tá? Não pode ser complicadíssimo Nossa, do nada Eu tô tomando, tipo, metade da vida Eu tenho que tomar cuidado com isso, cara Pô, mas a gente tá forte, mano A gente tá muito, muito forte mesmo Eu só tenho que tomar cuidado E não achar que eu tô invencível, tá ligado? Porque aí a gente ganha, cara A gente tá muito forte, mano Simplesmente muito forte Não tem como Apenas não tem como Nem parece que a gente tá tão forte assim, tá ligado? Na verdade parece sim, né, cara? A gente tá com muita recuperação de vida, cara Mano, passei no meio Ó, ó, ó Mano, eu preciso esquiva Eu quero esquiva Nossa, duro que inimigo especial aparecer junto com elite Vamos Peguei Peguei Aqui vida máxima Vou pegar vida máxima Mais vida máxima com bolinho Ai, ai, ai Recuperação por sorte Vou pegar Aqui nada disso Cara, olha os itens Mano, é a segunda vez que esse esqueleto aparece pra mim, cara Cara, fantasma estranho A gente vai recuperar a vida muito rápido, tá? Loucura Loucura, eu sei, mano Mas peguei Tá, aqui a gente já não vai recuperar mais nada Então bora Vamos esquivar total dos bichos de começo aqui Por favor Meu Deus Meu Deus É o do cutelo, tá? Vamos só sobreviver a esse começo aqui E depois a gente tenta matar ele, pô Vamos só encher a vida Enchema a vida Nice, 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 nice Vamos matar os bichos então Olha o dano em área que fez correr, tá? Vamos começar a bater nele Ó, ó Já foi um terço da vida dele Ai, um tanto de perimento Preciso matar os perimentos Vamos matar os perimentos Voltamos Vamos tentar ficar longe dos spawners por enquanto Enquanto a gente mata o Elite Mata o Elite, mata o Elite, mata o Elite, mata o Elite Matamos o Elite, nice Vamos passar Mano, vou sair descendo a mão nos spawners agora Porque aí lota o mapa mesmo E aí a gente já estoura tudo, tá ligado? O dano em área é se procar Nossa, duro É, não foi tão uma boa ideia, né, mano? Ficou muito separado os bichos Aí, ó Matamos o Elite Farmamos bem Tem alguma ervinha pra cá Nossa, tinha uma ervinha ali em cima Vai que vinha item Cara, aqui eu vou pegar, mano Aqui eu pego o Asa apenas pela velocidade, né? O alcance O que que dava esse item aqui, cara? Eu lembro que eu achei mó estranho Esse é 10 de dano corpo a corpo, né? Aí eu vou perder alcance Que pra mim é bom perder E alcance de coleta é ruim perder, tá? Mas eu vou pegar porque é 10 de dano corpo a corpo Eu não posso negar isso aqui É 10 de dano corpo a corpo Mano, recuperação é muito bom Isso aqui é 6% de dano também Mas é que eu vou ter que pegar a vida máxima Peguei vida máxima Ok Tamo com todas as serrinhas no roxo agora Todas as serrinhas no roxo Tamo muito forte O Magia Alienígena Seja muito bem-vindo ao time Caraca, tá 8 de vida a recuperação Perdemos sorte, perdemos sorte Mas eu já não tô ligando mais pra sorte, cara Cara, eu vou pegar esse 3 de grado Por um motivo A gente começa com o Tomatinho Triste Ou seja, começa na metade da vida E se pro Ventura Um cabeçudo quiser pegar o Fantasma Estranho de novo Ele tanca o primeiro hit Então eu vou guardar Eu vou guardar Eu acho válido ter esse item aí Ainda mais que a gente tá com esse item, né A mãozinha lá Do roubo de vida Que já sai dando dano A gente sempre, né Aliás, esse era um item bom Pra gente ter pego Com o lit, cara Porque aí a gente sempre tava ali Recuperando, perdendo E recuperando vida Ele dava muito roubo de vida Ele dava dano pelo roubo de vida Nossa, era um item feminomenal Pra gente ter achado no lit, né, cara E aí a gente achou no doutor, mano Mas tudo bem Tudo bem Aliás, olha como que eu tô Meu personagem tá feio Meu personagem tá muito feio, cara É, a gente tem aquele camaleão, né, mano Se a gente parar A gente ganha mais esquiva Ai, meu Deus Mas vocês viram? Parei ali Eu quase tô Eu parei Eu quase morri, cara Ai, meu Deus do céu Mano, a gente tá bem Olha isso Já encheu a vida, cara Eu acho que eu nunca fiquei Com tanta recuperação de vida assim, tá Sem aquela poçãozinha lá Magia linígena de novo Peguei, pô 9 de vida máxima O que é isso? O jogo quer que a gente ganhe, guys Moeda da sorte Mais 2 de sorte Por 1% de chance crítica que você tenha Tá, eu tô perdendo Mas isso aqui é item novo também Eu não lembro desse item aqui, não, cara Plantinha Plantinha assim Mais um retaliação Tamo com 40% skill, hein Vou pegar, mano E aqui eu vou pegar Velocidade de ataque É o último item Bora Enfrentar os dois boss aqui Eu acho que a gente aguenta, tá? Sair na porrada com eles, mano Só não ficar tão Não ficar grudado Ó, ficar dando esse Katezinho aqui Tipo, só não deixar eles Dar o dano Do alto ataque deles em nós Tá ligado? Que a gente aguenta, mano Tipo, a gente consegue Tancar as habilidades deles É isso que eu quero dizer Olha lá A gente tanca as habilidades deles Ele só não pode ficar Em cima mesmo de nós Batendo com alto ataque, cara Mano, tamo muito forte aqui E já ganhamos já, velho Meu Deus Pera, pera, pera Vamos recuperar um pouco de vida Vamos jogar no safe Ok, ok Tá, eu quero caçar Esse fedorento aqui primeiro Isso, aqui, ó Esse musculoso Esse do bração Vem Vem Vamos moer você primeiro Na porrada Isso Gruda os dois, vai Gruda os dois Já foi um Vem você aqui agora Agora você eu persigo Pronto Porque aí ele fica fugindinho Depois atrapalha um monte, cara Conseguimos o Doutor de primeira também Cara, eu devia sempre Só gravar Broteito, mano Eu tenho muita sorte Gravando Broteito, cara Eu tenho muita sorte Eu vou jogar sozinho Isso aqui, mano Não dropa meus itens Eu mal consigo sair Das armas Azul, cara E aí, ó O que eu faço, mano Duas tesouras vermelhas Um monte de itens Quatro serras roxas E olha isso aqui, mano Que delicinha Que foi essa run, mano Dez recuperação de PV Por menos de dez de sorte Esse item é bom, tá? Você pega mais pro late game Que é quando vai começar A aparecer item vermelho Mesmo Você já não tá precisando Mais tanto de sorte Isso aqui é bom Esse item é muito bom, cara Mas é isso, guys Eu espero que vocês tenham gostado De mais um videozinho Do Broteito aí Usando o Doutor Mas ele é muito melhor Do que eu achei que ele era Eu já achei que ele ia ser bom Mas ele é melhor do que eu achei Tá, eu tô me confundindo todo Mas é isso Vou ficando por aqui Um abraço no vídeo galo Valeu, suiz